Olá os chicos e las chicas, aqui te saludas la maestra Paloma. Olá garotos e garotas, aqui quem fala é a professora Paloma e eu estou aqui para ajudar vocês durante esse período de aula remota, ministrando essas videoaulas, tá? Então vamos lá, dar início a essa nova aula e bons estudos. Nessa aula, queridos, vamos explorar a unidade 2 do livro de vocês. Nessa unidade nós vamos refletir sobre um tema em questão, quem somos e o que podemos fazer. Vamos conhecer e utilizar a linguagem adequada para apresentações, suprimentos e despedidas. Vamos aprender a empregar corretamente os verbos ser, tener, llamar-se e estar, identificar alguns objetos escolares em espanhol. Também vamos conhecer os pronomes pessoais do sujeito e suas aplicações. Então, por aí vocês percebem que esta unidade está recheada de conteúdos. Por isso, nós vamos desmembrá-la em duas aulas. Nessa aula, nós falaremos sobre os pronomes pessoais, interpretação textual e apresentação, saludos e despedidas. Mas primeiro, vamos falar um pouco sobre esse texto. Esse texto, ele nos remete a reflexões bem profundas. Explore-o esse texto fazendo a leitura em voz alta, de maneira pausada. Questione-se sobre os sentimentos e as percepções resultantes da ideia trazida pelo texto, a importância da linguagem na comunicação e do contato com o outro. Esse texto, Seres Sociais, ele fala muito sobre a socialização, socialização. E o que é essa socialização? É a assimilação de hábitos característicos do seu grupo social. Todo o processo através do qual o indivíduo se convierte em um membro funcional de uma comunidade, assimilando-lhe a cultura que lhe pertenece. Ou seja, é a assimilação de hábitos característicos do seu grupo social, todo o processo por meio do qual o indivíduo se torna membro funcional de uma comunidade, assimilando a cultura que lhe é própria. É um processo contínuo, realizando-se a partir da comunicação, sendo inicialmente pela imitação, até se tornar um comportamento natural e assimilado. O processo de socialização, ele inicia-se após o nascimento e por meio, primeiramente, da família e os outros agentes próximos da escola, dos meios de comunicação e dos grupos de referência, que são compostos por nossas bandas favoritas, atores, etc. A socialização, ele é um processo pelo qual o indivíduo se integra ao grupo em que nasceu, adquirindo seus hábitos e valores característicos, passando a desenvolver sua personalidade dentro dos parâmetros de uma determinada sociedade. E pode ser dividida de duas maneiras, socialização primária e secundária. Socialização primária é onde o niño aprende e internaliza a linguagem, as respostas básicas da sociedade. É onde a criança aprende e interioriza a linguagem, as regras básicas da sociedade, a moral e os modelos comportamentais do grupo a que pertencem. Ela tem um valor muito importante para o ser humano, pois ela deixa marcas muito profundas em toda a sua trajetória de vida, já que é aí que se constrói seu primeiro mundo. Então, é essencial na construção do caráter do indivíduo. Já a socialização secundária, processo posteriores que introduz-se a um indivíduo já socializado em novos setores do mundo. É todo e qualquer processo que introduz-se a um indivíduo já socializado em novos setores do mundo. Na escola, nos grupos de amigos, no trabalho, na igreja. Existindo uma aprendizagem das perspectivas que a sociedade ou um grupo depositam no indivíduo. Então, com base na leitura do texto e as informações dadas nesse vídeo, vocês vão interpretar e responder a página 23 do livro de vocês. Agora, passamos para o próximo conteúdo. Vocabulário. Esse conteúdo, ele já foi feito, uma introdução na unidade 1, tá? Mas nós vamos revisar. Esse vocabulário é em relação a presentaciones, saludos, despedidas. Presentaciones. É aquele ato de você comparecer perante alguém. E em espanhol, ele pode ser da seguinte forma. Me chamo, me chamo, mi nombre es, meu nome é, esta, este, es, estas, estos, son, no plural. Como te llamas? Como se llama? Saludos. É um gesto, uma palavra de cumprimento. Pode ser, olá, buenos dias, buenas tardes, buenas noches. E a despedida? É aquela expressão saudosa, quando a gente vai se despedir de alguém. Adeus. Hasta luego. Hasta mañana. Hasta la vista. Tchau. Também vale ressaltar sobre as saudações formais e informais. É lembrar. São cumprimentos formais, usados nas saudações e nas despedidas. Buenos dias, buenas tardes, buenas noches, saludos. Como a gente viu aqui. São saudações informais. É aquelas saudações que se utilizam quando as pessoas se encontram. Mas quando já tem uma certa afinidade entre ambos. Ei. Que ai? Que passa? Buenos. Que tal? Iaia. É uma despedida usada em situações formais e informais. Adios. E são usados em despedidas informais. Hasta luego. Que te vaya bien. Nos vemos. Agora, nós vamos para o nosso próximo conteúdo. Vamos partir para a parte de análise linguística. Pronombes personales. Pronombes personales. Surreto. É uma classe de palavras que sustituem um sustantivo ou a um grupo nominal que se refere a personas. É uma classe de palavras que vai substituir um sustantivo e que se refere a pessoas. Tá? Esses substantivos podem ser comuns ou próprio. E sempre relacionando-os com as pessoas o discurso. Que é primeira pessoa, segunda pessoa, terceira pessoa. Mas vamos aqui para esse exemplo. Errem. Maria llegó a caça. Ou pode se pronunciar também dessa maneira. Maria llegó a caça. Quem é o substantivo? Maria. Maria vai ser substituído por um pronome pessoal. Ou pode se pronunciar também assim. Ela llegó a caça. Ela é ela do nosso português. E é um pronome pessoal. Pronombre personale. Então, o substantivo, ele foi substituído, o substantivo Maria, por um pronome pessoal. Ela. Cambiam, segundo lei, gênero e número. E a persona que expressa. Muda, segundo o gênero e o número. E a pessoa que se expressa. Lembrando que sempre quando eu falo em gênero, é o masculino e o feminino. Número, singular e plural. O número dos pronomes personales é singular e plural. E recordando que o gênero é sempre dividido em masculino e feminino. La persona de los pronomes personales se refiere a Em que habla o emissor Em que escucha o receptor E de que se habla Em que habla o emissor É o falante, é o emissor da mensagem Que vai estar sempre na primeira pessoa Utilizamos os pronomes pessoais De o e nosotros Ele que escucha o receptor Vai sempre estar na segunda pessoa Que é o receptor da mensagem Que a gente está recebendo a mensagem Vamos usar os pronomes pessoais Tu e vosotros E de que es se habla Sobre o que ou quem se fala Que vai estar sempre na terceira pessoa Vamos usar os pronomes pessoais Ele, que é ele Observem que ele Ele recebe um acentuzinho Tá? Ele acentuado é ele Agora o ele Sem acento Ele já é um artigo definido o Então ele Que é o ele Pronome pessoal Sempre vai vir acompanhado de acento Elea Ou edia Que é ela Elios Eles E elas E elas Que é elas Aqui eu tenho O pronome Pessoal Eu Tu El Elia E ustedes Nosotros E nosotras Vosotros Vosotras Elios Elias E ustedes Também tenho aqui A pessoa do discurso Primeiro, segundo e terceiro No singular Primeiro, segundo e terceiro No plural Yo Primeira persona Singular Tu Segunda persona Singular El Elia Usted Terceira persona Singular Nosotros E nosotras Primeira persona Plural Vosotros E vosotras Segunda persona Plural Elios Elias Ustedes Terceira Persona Plural Yo Eu Tu É o você do espanhol Porém O tu É traduzido Para o português Em você Mas ele É usado Em tratamentos Informais El Ele Ele Ela E usted E usted Usted Também é você No espanhol No português Porém Usted Ele já é usado Em tratamentos formais Conversas formais Nosotros E nosotras É o nós do português A gente Vosotros E vosotras É vós Elos É eles Elas Elas E ustedes Vocês Ejemplos Ejemplos Me llamo Carlos Tú Eres Nueva En la Escuela Ella Es la Professora De Áretes El Es El Professor Del Espanhol Esse exemplo aqui Foi o que eu acabei de falar El Acentuado Para o nome Pessoal El Sem acento É um artigo Traduzindo para o português Vai ficar assim Ele É o Professor De Espanhol Usted Es El Nuevo Professor O ponto de interrogação Em espanhol Ele é duplo Observem que Ele está No início E no final Da frase Ele Ele é duplo Porque esse primeiro Ele é o de abertura E o outro É para fechar Esses pontos Esse ponto no início Ele ajuda o leitor A dar uma entonação Correta A oração De início Já é possível entender Que se trata De uma pergunta E podemos acrescentar A ênfase Necessária É Nosotros Te mostraremos Todo Nosotras Somos de Venezuela Vosotros Podês Ver El Juego Vosotras Sois Muy Inteligente Elos Cantan En El Teatro Elas Trabajan En La Cantina De La Escuela Ustedes Tienen Juegos Muy Divertidos Então Para consolidar Mais ainda A aprendizagem De vocês Sobre esses conteúdos Eu passei aqui Uma atividade Na página 23 E 26 Do livro De vocês Mas antes disso Tem mais Umas dicas Aqui Sobre os pronomes Pessoais Primeiro Palavra masculina Mas Palavra Feminina Vai ser Igual Plural Masculino Eremplo Por exemplo Em vez de ficar Ana Juan E Joe Queremos Comer Juntos Vamos usar Apenas Nosotros Nosotros Queremos Comer Juntos Segunda Pista Em general Usamos Los pronombres Tu Vosotros E vosotras Com amigos Familiares E gente Mas roubem Ou seja Usamos Em conversações Informais E usamos Estede E ustedes Com desconocidos Gente Maior E superiores Usamos Em conversações Formais Aquilo que eu falei No início Do vídeo Terceira Pista Usamos Gostado Recomendo Que revejam Quantas vezes For necessário Então Bons estudos E até a próxima Tchau 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 Tchau